É como um rio, é como um rio, é como um rio, é como um rio E esse rio está subindo nessa noite Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito 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 Ao Deus na minha vida Que me cumpri em bem Deixe o volume da sua voz aumentar agora Sem nenhum a explicar Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecoste E enche-me de novo Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem, come, pentecoste E enche-me de novo Ei, 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 ei E você Esteja cheio E enche-me de novo Segar, cheanor Segar E não Enche-me, Enche-me, Ache-me Enche-me 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 Eu amo a Bacena Espírito, vem de nós Vem de nós Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come em quentecoste E enche-me de Espírito Espírito, Espírito E desce como fogo Vem, come em quentecoste E enche-me de Apenas dê a mão para a pessoa que está do seu lado Apenas dê a mão O fogo do Espírito vai começar a percorrer esse lugar e o Espírito Santo vai te dar palavras proféticas agora Existe uma profecia sobre os jovens do Brasil Serão jovens incendiados e avivados pelo Espírito Santo E esses jovens estão aqui nessa noite Esses jovens serão cheios para que o Evangelho da Graça possa ser anunciado em poder, em ousadia A unção de Deus vai começar a percorrer esse lugar nessa noite Deixe o fogo Deixe o fogo descer Fogo 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 Receba Receba Fogo 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 Receba, receba, receba Que unja o leão Que a terra encerneça Diante da majestade De Jesus Que unja o leão Que a terra encerneça Diante da majestade De Jesus Que unja o leão Que a terra encerneça Diante da majestade De Jesus Que unja o leão Nas formas Que a terra encerneça De Jesus Que unja o leão Que unja Que unja De Jesus Que unja o leão Que unja o leão Tira o pé no chão Vai, vai, vai Que unja o leão Que a terra encerneça De onde dá De Jesus Que unja Que unja o leão E Ele virá 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 O leão da tribo de Judá E Ele virá E Ele virá Suas vozes Que huja Que huja o leão E Ele virá Suas vozes Deja a paz Deja a paz E de Deus E Ele virá Suas vozes Suas vozes Deja a paz E de Deus Deja a paz Deja a paz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL